Mesmo debaixo da chuvinha que caiu, muita gente veio demonstrar solidariedade. Na entrada, o ingresso custava alimento não perecível ou caixas de leite. E não faltou quem veio doar e se divertir também. Vamos prestigiar um pouquinho da galera aí, né? O povo, convidados muito famosos. A gente vai curtir um pouquinho da música e do futebol também. E muito legal também que é um jogo beneficente, né? A gente vai ajudar as pessoas também, né? É pra ajudar as pessoas carentes que precisam, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Fazendo a nossa parte e aí vai dar tudo certo, né? Eu vim pra prestigiar o jogo e também pra ajudar, cooperar. No vestiário, os craques vestiram a camisa da solidariedade. Vai ser mais um grande jogo para as pessoas que prestigiam e colaboram com o quilo de alimento pra vir ajudar as pessoas. O legal desse tipo de evento é isso, né? Além de você ver grandes amigos que você jogou a favor, jogou contra. Enfim, e o mais importante é ajudar quem precisa, né? Nesse final de ano aí. E olha quem aqui tá quase preparado pra entrar em campo. Será que dá conta, gente? Vem cá, você é jogador, moço? Eu tô mais pra bola, mas vamos lá, vamos lá. Ninguém me avisou que eu tinha que trazer a chuteira. Até agora, cadê a chuteira? Não sei, alguém vai ter que me emprestar, ó. Porque tem um tênis ali, né? Será que resolve? É, dá pra jogar de tênis? Não dá pra jogar de tênis. Dá. Vamos jogar de tênis. Vamos jogar de tênis. Ó, três gols, meus. Uh, três gols. O cara não traz nem chuteira e diz que vai fazer gol. Só pagando pra ver. Chuteira. Olha aí, ó, a chuteira. Ó, acabou de ganhar emprestado uma chuteira aqui. Número. Quarenta, entra. Vamos dar um número. Quarenta. Agora o jogador da Record tem uma chuteira. Vamos ver o que ele faz em campo. E os artistas, serão melhores no campo ou nos palcos, hein? A gente garante mais no palco, né? Mas a causa é muito nobre. A gente tá aqui muito feliz de ter sido convidado mais uma vez. Todo ano a gente tem essa função, né? De reunir a turma. Uma forma de a gente agradecer tudo que a gente recebe durante todo ano. A gente tá aqui com o coração aberto pra ajudar muita gente. Os caras são bons, né? E um ruim no meio dos bons fica bom. Então vamos meter um gol na rede. Vamos prometer um gol pra galera, viu? Hoje estar aqui junto com os amigos não tem preço não. Bater uma bolinha e trazer alegria a todos aí, né? Não só o pessoal que tá aí pra assistir, mas também a quem vai ser doado esse alimento. E vai fazer muitas crianças felizes, muitas famílias felizes aí. E o time da Record tá ali, ó, posicionado, dando apoio moral pra esse jogo que é com certeza extremamente especial. E o time inteiro já tá aqui, ó. Só aguardando o apito do juiz pra saber de verdade quem é bom de bola. E o que não faltou foi gol. Os artistas de uniforme branco saíram na frente com o gol de Gabriel Gava. Mas os craques que estavam de azul tinham Nonato, o atacante, que fez um atrás do outro. Quatro no total. Na saída pro primeiro tempo, os craques venciam por 5 a 1. Mas aí, no segundo tempo, o jogo virou bonito, viu? Os artistas igualaram o placar e ainda conseguiram sair na frente. Mas o que importou mesmo foi o que o jogo conseguiu arrecadar. A partida foi em uma iniciativa da Associação Goiana do Ministério Público, que contou com a parceria da Record TV. A Record é o nosso parceiro desde o primeiro do ano passado. É o nosso maior parceiro nesse evento. Então, a Record tem, tanto pela divulgação, como ela entra também no apoio, ela entra na organização. Então, a Record é o nosso maior parceiro. Os alimentos vão ser doados para a campanha natal para todos da Record TV. E quem foi e doou, recebeu um número para concorrer a um caminhão de prêmios oferecido pela Record. E na hora do sorteio, o Edielson, que está desempregado, levou para casa um belo presente. Muito feliz, muito grato, né? Foi um prazer vir aqui ver os jogadores aí, os cantores de perto, né? E eu fico muito feliz de ter ganho esse prêmio aqui. Vai me servir demais. E no final, todo mundo saiu ganhando. E ainda tendo a oportunidade de ajudar a quem realmente precisa. Nesse caso específico, ela tem uma preocupação realmente de solidariedade nessa época do ano, que as pessoas normalmente estão mais dispostas a fazer doações. E a nossa ideia é atender entidades que necessitem muito desse tipo de ajuda, tanto agora como no restante do ano.